Gente, vocês imaginam, ó, a Evelyn tá falando, imagina uma sereia sentada aqui, cara, muito top Puta que pariu Se não dá uma merda, não é, se não dá uma bosta, não, não é a minha live Tem que dar uma merda, parabéns, Janaína, pela inteligência, parabéns, Janaína Puta que pariu, viu, velho, agora nós vamos ter que pintar outra Puta que, olha, meu, puta que paré, o cacete Ó, eu vou aproveitar que quebrou ela e eu vou mostrar uma coisa pra vocês Vocês tão vendo essa parte de dentro? Olha essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Isso aqui, gente, facilmente, facilmente dá pra vocês usarem em bolo do fundo do mar Como, como é que chama aquela, como é que chama, gente? Coral! Ah, Samita, um beijo, Sam Coral, coral, coral Gente, aí vocês podem pintar de laranja, de amarelo, da cor que vocês querem E, ó, vira um coral, tá, pra bolo fundo do mar Ô, gente, me desculpa, mas é que você não... Olha, as bostas aqui, o cacete mesmo, viu? Pera aí A galera ali nascendo nina, minha filha é normal Olha, se não dá uma bosta no meio das minhas lives, não é normal